Gente, é o seguinte, é preso o suspeito de ser a mão armada de criminosos que tocam o terror na vila Britanites. As vítimas do homem e do grupo são usuários de drogas e trabalhadores coagidos por grelheiros foram expulsos. Imagina você, eles expulsam os moradores das próprias casas. Deixa eu conversar aqui, ô Lúcio. Isso me faz lembrar aquele prédio em São José dos Pinhais. Mas lembra-se onde nós temos os traficantes lá, o Condomínio da Morte, Serra do Mar, lá, agora Condomínio das Flores, lá também os bandidos, traficantes, colocam trabalhadores para fora dos seus apartamentos, que eu me lembro que houve uma denúncia. Aqui é a mesma situação, Lúcio. Boa noite. Oi Paulo, boa noite a você e a todos que acompanham o Cidade Alerta. Pois é, esse local chamado de Britanite é onde funcionava uma empresa no passado. Essa área então é um pátio, houve uma invasão, é no bairro Tatuquara e Curitiba. Várias pessoas foram construídas casas, ali é ilegal. Já mostramos matérias de pessoas do bem, também já mostramos que tem o tráfico de drogas. Esse rapaz em questão, Paulo Vitinho, era uma pessoa que sempre conseguia escapar das diversas investidas da polícia ali no local. Vitinho era muito sagaz, ele se escondia, prendia os outros bandidos, a polícia, tudo envolvido com tráfico de drogas e agrilagem de terra. Ali, Paulo, você comprava uma propriedade, se você não pagasse um certo pedágio, vamos dizer assim, o que acontecia? Ou você entrega a casa ou você é morto. O Vitinho então é um dos principais membros dessa quadrilha, literalmente perigoso, que agora foi parar atrás das grades. Nós temos a reportagem, a gente acompanha tudo a partir de agora. Enquanto todos da casa dormem, é que a polícia chega de mansinho. As equipes se preparam para invadir este barraco, que fica na comunidade da Vila Britanite, no bairro Tatuquara, em Curitiba. Um dos homens se certifica de que a porta está trancada. Outro PM chega com equipamento adequado. Arromba e eles entram. Polícia! Polícia! Polícia, mostra a mão. A polícia não fez imagens do momento em que o criminoso é encontrado debaixo da cama da namorada. Enfim, o último homem mais perigoso da região foi capturado. Vitinho, como é conhecido na região, seria o responsável por vários crimes que aconteceram na Vila Britanite. O suspeito seria integrante de uma quadrilha que dominava a comunidade. De acordo com as investigações, o bando seria responsável por pelo menos 12 homicídios ocorridos ali. Vitinho seria o braço armado dos traficantes de drogas e também da grilagem de terrenos dentro da comunidade. O bando expulsava os moradores das próprias casas e tomava posse. Quem contrariava as regras impostas pelos bandidos era assassinado. Durante vários meses, a polícia fez diversas operações no local. A cada incursão, integrantes da quadrilha eram capturados. No último sábado, Vitinho novamente atacou. Tentou matar outros moradores da Britanite. De acordo com o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, o bandido era o mais violento da organização criminosa. Ele teria sido responsável pela morte do Wesley Rodrigues no dia 23 de maio de 2023. Teria sido responsável pelo sequestro e também pela tentativa de homicídio do senhor José Maria no dia 6 de maio de 2023. E agora, por fim, teria, junto com outros dois criminosos, tentado matar uma família que estava em um desses barracos. Os policiais localizaram e prenderam o Vitinho e a companheira dele em casa. Com a prisão do bandido, que sempre conseguia fugir das operações, a polícia afirma que a quadrilha que tocava o terror na comunidade Britanite foi desmantelada. Pois é, Paulo, veja a situação. O Vitinho tem um irmão gêmeo. Os gêmeos do terror, então, que tocavam a bronca ali nessa região da Britanite, ficando no bairro Tatuquara, as margens quais da BR-116, e esses dois tocavam o terror. O irmão dele já foi preso já faz algum tempo. E a polícia estava de olho no Vitinho. E ele estava debaixo da cama da namorada no momento em que as equipes chegam, conforme a abertura dessa reportagem, encontraram o rapaz lá, escondido debaixo da cama da namorada. Ele e essa companheira foram levados à delegacia. Agora, o Vitinho e o bando dele são responsáveis por pelo menos 12 mortes violentas ocorridas ali naquela região da Britanite. Valtimir tem uma equipe lá da RIC TV Record fazendo reportagens sobre mortes violentas na região, Paulo. Então, agora a polícia acredita que com a prisão de Vitinho, os ânimos vão se acalmar por um bom tempo ali na Britanite. Paulo. Valeu, Lúcio. Espero que sim. Porque a gente imaginar que uma pessoa que luta para construir o seu lar, chega um bandido e diz, você vai sair do seu lar. Se você não sair, eu mato seu filho e tal. O que o trabalhador vai fazer? Quem é o forte da relação? Quem é que faz a maldade? Quem é que está armado? Por isso, neste caso, eu vou pedir palmas para a polícia. Porque a prisão e a ação da polícia podem realmente trazer a segurança e a tranquilidade que este povo do Britanite, que nos acompanha neste momento, merece.